O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, vocês estão no canal? Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, finalmente com as mãos no Resident Evil 3, porém, não é o Resident Evil 3 Remake, a campanha, é o Resident Evil 3 Resistance. E a gente sabe que, pelo que parece, o grosso, o trabalho da Capcom, foi feito em cima do Resistance, enquanto não foi dada muita atenção à campanha do Resident Evil 3, pelo menos é isso que eu tenho visto por aí. Se você pensar de uma forma lógica, realmente é o que parece, né? Porque o Resident Evil 3 é basicamente o Resident Evil 2, com a história do 3 e, pelo que a gente viu, nada foi mudado. Agora aqui, parece que eles tiveram que criar bastantes coisas novas, né? Uma mecânica diferente, um modo de você ser o inimigo e tal. A gente vai dar uma olhada se isso ficou interessante ou não, porque, como crítico que sou, eu preferi que toda atenção tivesse sido dada ao próprio Resident Evil 3 Remake, a campanha do jogo. Mas, vamos ver como é que ficou, porque a galera também gosta de jogar esses jogos online. O jogo vai rodar no Ryzen 3900X, 32 GB de RAM e na RTX 2080 Super da NVIDIA, com tudo no máximo, é uma resolução meio louca aqui, um pouco abaixo, um pouco acima de 1440p, né? Com tudo no máximo. Por quê? Para a placa de vídeo não ficar fazendo barulho da ventoinha aqui, eu não quero ela girando, fazendo barulho na minha cabeça. Então, pessoal, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, GVG Mall, para você fugir da craqueagem, e a Terabyte Shopping, que está funcionando, eles estão vendendo normalmente, estão entregando normalmente, mas estão trabalhando com o pessoal reduzido. Então, se você comprou qualquer coisa aqui no link do canal e está atrasando, demorou para processar o pagamento, qualquer coisa assim, você pode me mandar um e-mail, que eu vou tentar te ajudar no que eu puder. Então, a Terabyte está funcionando, e você pode entrar no link da descrição e fazer a sua compra lá. Sem mais delongas, vamos lá para o Resident Evil Resistance. Então, vamos lá, pessoal, eu vou colocar o tutorial do jogo, porque é um jogo diferente, eu não quero jogar com o vilão, eu já vi como é que é no vídeo do zangado e eu não gostei, então vamos tentar o tutorial do sobrevivente. Vamos lá, meta dos sobreviventes, o experimento está prestes a começar. Para fugir, abra a saída de todas as três áreas das instalações antes que o tempo acabe. O vilão tentará impedir a todo momento, no entanto, vocês ganharão tempo adicional a cada vez que cumprirem uma missão, destruírem uma armadilha ou derrotarem um inimigo. Então, tipo assim, pelo que eu vi até agora, parece que é uma parada meio jogos mortais, né? Tem algumas armadilhas assim que você tem que desmontar, e vai ter um inimigo tentando te atrapalhar. Vamos ver se é interessante, né? Como essa quarentena está deixando todo mundo maluco, vai que eu gosto. Tentem ganhar mais tempo possível para sobreviver. Então vamos lá. É, o gráfico do jogo está tudo no máximo, né? E é aquele game mesmo, ó. Sem, sem o temido ambiente ocluso. Arromba a porta. Vai até o quebra-cabeça da tranca. Devolva todas as peças ao Mr. Raccoon. Então cada personagem tem uma habilidade pessoal. Use Valerie. Nossa senhora. É, eles fazem isso para, de alguma forma, trazer uma tática para o jogo. Olha, o movimento da menininha está maneiro. É, está bem feito, né, cara? Reúnam-se na saída e sigam. Vamos lá, vamos para outra sala. Derrote o guarda-zumbi. Vamos lá, o guarda-zumbi está com o cartão de segurança. Ela precisa inserir o cartão de segurança aqui. Derrote o guarda-zumbi de segurança por atingir sua cabeça desprotegida. Pegue o guarda-zumbi de segurança. Peguei o guarda-zumbi de segurança. Peguei. Olha, o ataque está maneiro, hein? A menina também é agente da polícia, né? Ela faz a parada lá com extrema habilidade. Reúnam-se na sala e sigam a parada seguinte. Caralho. Seu colega está à beira da morte. Ajude ele. Você pode passar por dentro do colega também. Fazer o quê, né, Walter? Você está pedindo muito para essas produtoras. Ah, tá. Aqui em pele não passa não, ó. Maneiro. O outro pode ficar se esfregando no negão. O outro pode se esfregando no negão, velho. A habilidade de frebio de Vale, ele pode curar feridos. Vá para a saída. Comprou uma arma. Comprou uma arma mais powerful. Um falcão. Uma metraca. Ah, não. Só tem estoque essas aqui, né? Vamos romper essa aqui mesmo. Comprei. Munição não tem. Maconha. É o temido tráfico, né? Vamos lá. Atalho 1. Beleza. Enquanto ele destrua o... Pô, mas é... É porque a parada fica mostrando. Eu espero... Na hora do jogo, provavelmente ele não deve mostrar. O que é que é? Você foi infectado. Encontre um erbo azul. Foi infectado, né? Use o erbo azul para diminuir a sua infecção. Agora o inventário abre no tab, né? Find and destroy the Red Biocore. Destruir o Red Biocore. Pegar a marreta. Não, é três, né? Vamos lá. Vamos lá. Sai do final. Ative o painel para abrir. Sobreviva, Lashk. O zumbi está lá em cima. Vai ficar lá, pô. Ah, é só teste mesmo. A sensibilidade do mouse está um pouco grande. Do mouser. Aqui não é game. Aqui não é game. É sem fio. Silent. Aqui não é game. É uma pica. Yes. Igual o Maxi MRM, mano. É comemorando. Fim do tutorial. Bom. Vamos iniciar aqui a jogagem, então, né? Conectando-se a temida rede Partida rápida Aleatório vilão Sobrevivente Em equipe, convidar amigos para jogar Na jogar como sobrevivente Fuge de complexo Aleatório Vamos ver se ele acha alguém online Não Será que tem sub aqui? Escolha que amigos convidar Não tem amigos Não tem amigos Vamos sobrevivente aqui Espero que seja online Ah, é aguardando os outros jogadores entrarem Então A gente vai ter que ver como essa porra vai funcionar online Porque não parece tão ruim Quanto eu imaginei não É ruim mas não é péssimo Mas eu ainda prefiro Que Os esforços tivessem sido na campanha Estão falando que a campanha Nego já zerou Já fez speedrun Já zerou sem dano só na faca Nego já fez todas essas metas Estão só esperando a porra do tempo Do embargo do jogo cair Para nego postar a porra do jogo completo Na internet É uma foda É uma foda Mas a galera está falando que o jogo é curto Que tem 5 horas só Que o Gêmesis dá aquele golpe mesmo De jogar a porra no alto Igual o Homem-Aranha A gente vai ter que ver o que a Capcom Preparou para a gente Então vamos lá Aqui eu posso escolher Tirone Tem tempo aqui Líder Nato Tirone foi promovido Ao posto de Capitão Depois se juntaram O corpo de Bombeiros Apareceu enquanto combatia Incêndio na fábrica Da Umbrella É aquela parada Não foda esse personagem Quero ser o Tyrese Vamos lá Revigorante Salva vidas Reduz bastante dano Sofrido por colegas Eu não sei o que ele faz O Tyrese Ponta pé Levanta a moral dos colegas Reduzindo O dano sofrido por um tempo E ativa a mira automática Hein o Tyrese Ativa a mira automática Hein Caralho O Microsoft fez essa porra Partido está prestes A começar Vamos lá Oi Tem alguém me ouvindo aí Oi Alguém ouvindo aí Ó o gráfico do jogo Nessa online aqui Tá uma merda Tá pra ver ali Pelo anisotrópico Tá vendo É aquela foda né Pra você botar o jogo online Você tem que tirar a sombra Do jogo Tá vendo Senão não roda No computador dos outros Senão não roda No computador gamer Do amiguinho Né Ó lá Cadê a sombra Foda-se a sombra Né Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não tenho arma não, todo mundo tem arma, menos eu, tinha que ter pego lá, comprado antes, não vi. Caralho, que doideira, cara. Ah, não, eu tenho que curar ela. Pra mim era um zumbi, mano. Caralho, cadê a sombra do jogo, cara? Tá com tudo no máximo, filho. Tá com tudo no máximo, vocês viram. Vamos certificar. Gráficos. Tá com tudo no máximo. Não roda no computador gamer do amigo, né, cara? Aí os caras tem que tirar tudo do jogo. É aquela parada que eu falo no grande battle também. Os caras tiram todos os gráficos do jogo online. Sai, zumbi coreano. Caralho, ela é arma. Você pegou, né, filha da puta? Cadê minha arma, seu viado? Cara, que, 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 que bosta de jogo é esse, cara? Eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa? Não. Foda-se, não quero comprar nada não. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Aí eu quero ver o primeiro filho da puta que vai chegar pra mim aqui e falar Cê bota, cê não entendeu o game. Cê não entendeu o game, bota. O game é maneiro. É, maneiríssimo. Cê não sabe jogar o game? E fica reclamando. O game é maneiríssimo. Só não tem sombra. Erva roxa. Erva roxa. Vem aqui. Me heal, aqui. O nome também fica na cabeça. Como todo game online, né. Não sei se dá pra tirar, mas o nome fica ali pra você. E você tem que saber quem é a pessoa que tá jogando com você. Vamos, cachorro, filha da puta. Cê tem que saber quem é a pessoa. Só faltou pular. Morre, porra. Morre, porra. Nossa senhora. Meu Deus. Esse game, cara. O outro cara ali tá doidão, ó. Fumou a erva. Fumou a erva roxa da Resident, mané. O que é isso? Crédito da Umbrella. Não tem como eu ser interessante. Caralho, o maluco é um robôzão, mané. E caralho. Mr. M. Olha o Mr. M. Eu tenho perigo, mané. Olha o Mr. M. Que bosta é essa, cara. Meu Deus. Senhor Deus. Por que o senhor, senhor Deus dos games. Por que o senhor permite. E já vem Mr. M. Mr. M não viu o maluco não aqui. Eu tenho que ser mais caro. Obrigado por me derrubar. Spray. Toma aí o spray. Pronto. O maluco que te fez ali a... Matou a mosca ali, já tá tudo bem. Pra bota o spray. Vai der do Resident 1. Bota. Vai, usa essa merda aí. A mulher conseguiu matar o Mr. M? Não é por aqui. O maluco tá brilhando, mané. É igual o Crepúsculo, mané. Ué, caralho. Era pra mais essa porra. Era lá mesmo? Não, é aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Às vezes, é mais fácil de fazer as coisas por si mesmo. Você me entende. Você me entende. Me escondi aqui, ó. Fazer minhas compras. Fazer minhas compras. Comprar aí, filho. Comprei uma linha. Comprar aqui também. Comprar mais aí, filho. Isso. Comprar aí, Tyrese. Beleza. Agora a gente equipa. Agora vamos lá matar o zumbi. O maluco tá comprando ali, ó. Coitado dele, que não tem alma, ele. So many of you left. More food for the undead in this area. We get them angry for you. In case you got this far. You feel no pain. The perfect machine for this endeavor. Não tem fogo, amigo. A conexão tá instável com o vilão da sala. Isso é bom pra mim. Agora eu tenho a dança. Vem por aí, moleque. Aí a mulher chega e dá o poder dela ali. Você acha onde tá a parada? Sensacional, né? O cara é mortal, mano. Isso realmente não é uma maneira muito eficienta de terminar sua vida. Mas, o que é que fica... É... E não pode deixar eu morrer mesmo? A gente vai morrer e morrer. Você não escolheu esse caos, mas pelo menos você viu antes de acabar. Foda-se, incrível o game, nossa senhora. Ah, você voltou, filha? Foda-se, incrível o game. 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 Mal sucedido. Perdemos. Incrível o game, acho que eu vou até comprar. Acho que eu vou até comprar. Sai. Sai. Vamos jogar mais uma. Mas de vilão não. Vamos jogar mais uma. Vamos lá, vou jogar com um pós-januário. Pode ser, sobrou a Valerie pra mim. Sobrou só a Valerie. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Solar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Pô, tem um delay muito grande, cara, de atirar. Tu não pode dar vários tiros seguidos rápido, tá ligado, tá ligado? Tipo, tá, 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 quer ver? Ó, tô apertando. Cara, para ela. Me atira, tá, 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 tá,akiま, de atirar. E aí Tá com acertando Porra Vamos ter um lugar mais perto Vamos ter um lugar mais perto Às vezes é mais fácil apenas fazer as coisas de você mesmo Você me entende? Cara, quanto tempo as pessoas vão aguentar jogar isso aqui? Sala de compra Aqui ninguém entra não Aqui é tranquilo Comprei Pronto, beleza Comprar uma arma dessa? Comprei, ó Vamos tentar botar ela ali Comprei Os peças que eu coloquei em lugar te levam aqui Você não tem esperança Não se preocupe, mais uma vez Eu tenho um lugar mais perto Eu tenho um lugar mais perto Ah Você tem que ter mais pessoas Não se sente paz É a máquina perfeita para este ativamento Vai, o maluco tá com a chave já Pra onde tem que ir, cara? Aqui, não é aqui que tem que botar? Não, né? Eu estou com a... Para maluco, a porta está aberta Eles estão com medo por você Você pode se encontrar tão longe Eu acho que... A Capcom Devia estar fazendo esse jogo aqui Tá, cala a boca, filho da puta Eu acho que a Capcom devia estar fazendo esse jogo aqui E... Nego caiu em cima, né? Aí a gente fala assim... Vamos fazer o 3 rapidinho Para lançar junto Aí fizeram a campanha do 3 Cinco horinhas ali E... Foda-se Parece que o jogo é mais curto até do que o original Que era mais ou menos 6 horas de jogo Então pessoal É isso aí Mais um lixo Que a gente tem no mercado Um grande abraço a todos E até a próxima Até a próxima